A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Ale! Dai, Manu! Vai, Manu! Vamos! Vai, Manu! Bravo, Ale, bravo! Vai, vai, vai! Tem, Miki, tem, Miki! Tem, Miki, está lá! Dai, Manu! Dai, Manu! Vai, Manu! Vamos! Obrigado. 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 Volta a linha! Não vai lá! Não vai lá! Não vai lá! Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não, não.